A inflação oficial do país medida pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, fechou em 0,71% em abril. A taxa foi a menor do ano e ficou 0,61% menor que a registrada em março. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior influência para o IPCA no mês passado foi a energia elétrica, que subiu 1,31% no mês passado, depois da alta de 22,08% em março, após as revisões dos preços das tarifas de energia elétrica. Para ver o levantamento completo, acesse o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto